Milhares de vidas têm sido transformadas pelo canal Manassat em todo o mundo. 24 horas por dia a evangelizar, cumprindo Marcos 1615. Contribua para este grande projeto no próximo domingo pelas 10h30 em todas as igrejas Maná. Para mais informações, contacte o 00351 21 840 3373 ou visite o site www.igrejamana.com. www.igrejamana.com